E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo para vocês, eu sou o Pedro Gantley e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, mais um vídeo de Dragon City E hoje eu quero parabenizar a todas as mulheres deste planeta, a todas as mulheres que assistem meu canal Seja você uma menininha ainda, seja você uma mãe que assiste meu canal, seja você uma moça que assiste meu canal, seja você uma avó que assiste meu canal Olha a dica que da hora, a dona Nilce assistindo o canal do Pedro Gantley Quero parabenizar a todas as mulheres por estarem assistindo este vídeo, porque hoje é dia das mulheres Então galera, vamos comemorar, porque se não fossem as mulheres a gente não estaria neste mundo Então obrigado mulheres e um feliz dia das mulheres, espero que vocês aproveitam, recebam flores e muitas coisas interessantes E bombom também, que bombom é gostoso Só, só vai com calma aí nos bombom, pelo amor de Deus família, não vamos comer muito bombom Senão a nossa expectativa de vida cai em 19% É isso cara, e o episódio de hoje vai ser focado em dia das mulheres né cara Até porque o Dragon City também está comemorando o dia das mulheres O Dragon City, ele falou assim meu parceiro, por que não, por que não, bora se aproveitar do dia das mulheres e fazer uma oferta Michuruca, meu Deus mano, olha essa oferta meu parceiro, 36 reais E o baú do dia das mulheres contém duas dragões fêmeas lendárias poderosas Mano, no mínimo aqui que tinha que vir uma virago nobre completamente de graça Olha esse baú que Michuruca mano, meu Deus Você paga 36 reais para conseguir dois lendários mano, meu Deus Não estou falando que esses dragões são Michurucas, eles são interessantes Só que são lendários E você pode conseguir eles trocando Foi exatamente o que eu fiz e eu vou estar mostrando para vocês Mas primeiramente, antes de tudo Já vamos começar o episódio de hoje dando aquele famoso um clique Para a gente estar dando aquela coleta completa de ouro e de gema mano Beleza, aqui também a gente conseguiu alguma coisinha Já vamos pegar aqui, beleza Eu ainda preciso jogar esse evento, falta um dia e 21 horas Está suave E aqui galera, no baúzinho do clã Falta somente 200 Falta somente 200 de pontuação Para eu fazer a pontuação mínima E todo mundo ajudou de novo Cara, mano, eu não vou nem falar que eu vou expulsar mais alguém da aliança Que está todo mundo ajudando sempre, mano Meu Deus, eu não preciso, velho Eu não preciso de nada, velho Minha aliança é muito boa, cara Meu Deus Mas, tudo bem, não tem problema, velho Tudo bem, tudo bem Eu vou fazer minha pontuação aqui mínima E é nóis, mano Primeiramente, vamos estar chocando esse dragão metal quente Vamos estar botando ele já nesse habitatzinho, beleza 192 Vende agora esse metal quente E quem eu vou botar aqui, cara Quem que eu boto aqui, mano? Bom, meu apo... Ai, eu consegui fazer o dragão apocalipse Mano, ontem eu tentei procriar o apocalipse Mas eu nem lembrava que eu tinha conseguido fazer ele Aêêêêêêee Galera, fizemos o dragão apocalipse Vamos botar ele cinco estrelas Mano, a cada intervalo de corrida Que eu consigo só um dragão apocalipse Tá meio complicada a situação Beleza Botei um dragãozinho aqui para procriar Tranquilo Vou botar mais um dragãozinho aqui Não é para procriar É para chocar Botei mais um dragãozinho aqui E beleza, fiz a minha pontuação mínima Não tem muito mais o que falar não Fiz 11.800 Tá suave, ajudei o mínimo De 11.250 E se dependesse de todos os pedro gankles Se tivesse 20 pedro gankles na aliança Eu ia conseguir esse baúzinho do clã Então é isso que importa Todo mundo ia conseguir mano, que aliança maravilhosa Que eu tô meu querido, a gente tá em que top Nisso daqui meu parceiro, top 83, cara tá começando a ficar mais disputado Esse top aqui hein mano, antigamente Não era tão difícil assim de disputar o top A gente ficava top 50, fácil do fácil Mano, agora já tá tendo mais Maiores problemas, vamos tá tentando Procriar alguma deusa, eu quero Galera, mano de verdade, o que eu queria Eu queria conseguir essas deusas Calma aí, vamos lá tentar procriar mais uma deusa Deusa Bastard Tranquilo, vem pro pai, Deusa Bastard Eu confio, não veio Deu 5 horas, tá, o que que acontece Galera, tá tendo O eventinho das deusas, porém Ele acaba em um dia e 21 horas Eu não consegui nenhuma ainda Isso é o que vocês sabem Que eu não consegui nenhuma ainda Porque sim, eu consegui sim Meus parceiros, mas antes Olha quem tá aqui Família Olha quem está Na nossa frente Meu parceiro O famoso Supremo Nobre São 26 heróicos Pra coleção Cara, vou ter que acelerar Alguém aqui pro meu Pro meu Pro meu bicho, velho Não vai ter o que fazer, mano Vamos tá vendendo Vamos tá Botando O nosso Supremo Nobre Na incubadora E é questão Galera De 60 horas Pra gente conseguir Mais um heróico Na coleção Meu parceiro Meu Deus Olha, eu tô muito ansioso Meu parceiro Vocês não fazem ideia Mano Beleza O que que vai acontecer É o seguinte Pedro, e agora Você vai convocar o Yggdras E o seu próximo heróico Ainda não O observador Nem conheço esse observador aqui Quem na verdade Eu vou convocar, galera Eu já tenho Deixa eu só ver Se eu já tenho É as deusas, né, cara Eu queria conseguir duas deusas Mas eu não vou conseguir Em um período de dois dias Caraca Eu já tenho as duas deusas Meu parceiro Dá pra botar uma estrela nelas Cara Acho que eu vou botar estrela Nas minhas deusas Então Eu sei que eu tenho que colecionar O do de deusas Mas eu já tenho as duas deusas E eu não vou ficar convocando Só pro eventinho, mano O que eu posso fazer É o seguinte Vocês vão ver Vocês vão ver Primeiramente A gente tem que comemorar também Que o nosso Lula Foi pra duas Não, ainda não foi Pra duas estrelas, mano Falta duas horas aqui, velho Falta duas horas, cara Mas olha que interessante, galera Eu tô com muita Esfera da deusa Bastet E dá pra eu colocar ela Uma estrela, mano E pior que é um lendário Muito bom A deusa Bastet Olha o elementinho Dela principal, mano Ela tem um elementinho Cara, eu não sei O nome desse elemento Você vai me perdoar Você que tá assistindo esse vídeo Mas eu não faço a menor ideia De que elemento é esse Tá ligado Não faço ideia, mano Mas é isso, velho É um elemento muito legal Tá ligado É um elemento muito bacana, mano Beleza Falta duas horas Pro meu sussurrador E pra duas estrelas Então vamos permanecer Firme e forte O que eu vou fazer aqui Então, galera É a hora Da gente convocar O nosso dragão Lealdade, velho Por que não, cara Eu quero completar logo A coleção da origem da vida Pra conseguir o dragão origem Que é o dragão mais top de todos Então vamos lá, mano Convocando o dragão lealdade E depois Convocando esse dragão empatia A gente completa a coleção Da relíquia da vida Beleza É um total de um dia e doze horas Pra gente conseguir ele, mano E essa deusa Bastet E a deusa Isis, galera Eu também consigo Na verdade a deusa Isis Eu tô com 47 barra 120 ainda Tá meio complicado É que eu tô trocando com a minha aliança Tá ligado, ó Trocaram aqui comigo Deixa o cl... Jogou Alô Jogo Cara, o jogo sempre buga Nesses bagulho de troca Eles deviam arrumar Sem brincadeira Pronto Arrumou Beleza E eu vou tentar também Só de zoas Cara, acho que eu não vou tentar não, velho Eu ia tentar Mas eu não vou tentar Tem a deusa Vênus, cara Ela é mó bonitinha, mano Mas tá Deixa de lado O que eu vou focar mesmo É tentar botar esse Supremo Uma estrela Que é o Robertão do Pão Meu parceiro Se você não conhece o Dragão Supremo Uma estrela É porque você não tá informado Dos bagulho, meu irmão Vou dar o belicoso Vou pedir o Robertão do Pão E vamos ver se alguém da aliança troca comigo Deixa eu ver se tem alguma troca interessante aqui, mano Caraca, não tem nenhuma troca O povo só tá conversando na minha aliança Aí é complicado, hein Aliança Cadê as troca, aliança? Quero troca, meus parceiros E aqui A gente conseguiu uma pista Mano, eu não tô nem um pouco focado nesse evento de pista, galera Nem um pouco Vocês podem ver Que eu não tenho quase nada de pista Ai, cara Eu devia convocar meu Dragão Inspetor Meu parceiro Já tenho esfera suficiente pra fazer isso Devia ter convocado o Dragão Inspetor E vai acabar a sofrida em 4 segundos 3, 2, 1 Acabou Acabou a oferta, cara Do nada, velho Foi do nada que acabou a oferta Mas acabou, mano O EF, cara Tranquilo, velho Descobrimos o caminho do Dragão Mímico Tá bom Ele dá comida Não quero comida Muito obrigado O jogo tá mochunto, velho Tá mochunto Bom Agora, em especial, galera A gente tá no Dia das Mulheres, não é mesmo? Então, em especial O que eu vou fazer é o seguinte Cara Vamos fazer um time só de mulheres Aqui no nosso Dragon City Nas Batalhas de Liga Eu só espero que não seja um completo Uma completa tristeza Vamos começar o nosso time Com o Magos Natura A Magos Natura A famosa Morgana Por favor, carrega os dragões Por que meus dragões estão azuis, mano? Caraca Mano, meu jogo tá bugado Obrigado Carregou Muito obrigado Beleza Morganinha, mano Só a Morgana Que já vai carregar nosso time completo, velho Porque é Dia das Mulheres Então a gente tem que fazer um time Somente de mulheres Tá Vamos tentar achar mais mulheres no meu time O Ralo, cara A Ralo Mano, eu vou botar um nome melhor Na nossa Virago Nobre, cara Ela não merece esse nome maravilhoso Nossa Mas que nome me choruca, mano Meu Deus Que eu dei pra minha Virago, cara Eu vou pensar em um nome bonito de mulher, velho Um nome bonito de mulher Vai Ela vai se chamar Lívia, família É isso, mano Lívia É o nome da nossa Virago Nobre, mano Eu acho Lívia um nome lindo de mulher Então vai ser isso Se eu tiver um dia uma filha Ela vai se chamar Lívia Porque eu acho um nome muito lindo E é isso, mano Vamos botar Lívia Calma aí, Lívia Bota Mano, eu achei que combinou muito, velho É uma deusa, né, cara Lívia, nossa Ficou muito da hora, mano Sem brincadeira, mano Beleza E agora pra completar Vamos tá botando Comentem nos comentários Você que é inscrito no meu canal Comentem nos comentários Um nome de menina Que você acha muito bonita, velho Na moral, velho Lívia, eu acho lindo demais Temos a Raíssa, cara Vamos botar a Raíssa E agora a gente completou O nosso time Com somente mulheres E vamos de batalha Vamos enfrentar o nosso primeiro oponente Com a Morgana Com a Lívia E a Raíssa Já tem crítico, mano Energia pura 23 mil de dano Sabe quem faltou Nesse dia das mulheres, cara? A Sabrina, mano Meu Deus, velho A vampira amaldiçoada, velho Caraca, velho Eu queria muito testar ela Meus parceiros Beleza A Raíssa levou o primeiro Agora a Lívia Vai tá fazendo a boa 37 mil de dano na cara Pra ficar esperto Boa, Lívia É isso que se faz Já botou o cara pra dormir Meu parceiro 15 mil de dano E agora a Morgana Cada uma A mina levou o seu Tá ligado? Cada mina levou o seu E é isso que importa Meu parceiro Valeu Meu querido Foi uma ótima batalha E a Raíssa evoluiu Pro C Olha que golpe Ataque forte da Raíssa Cês tão maluco Raíssa Na moral, mano É isso Bora de próxima batalha Bora enfrentar o nosso próximo oponente Já vamos de magia deteriorante Na cara desse Krakato Aqui pra ele ficar esperto E a Morgana Já vai levar Seu primeiro oponente Tranquilo Agora achamos o Sikbernet Que dê, mano Cara, cair é complicado Bom, importante que a Lívia Tem crítico aqui, mano Beleza Lívia tem crítico Lívia, leva pra nós Esse dragão loucão Velho Por favor, Lívia Lívia, não Lívia Tudo bem Eu vou deixar pra Raíssa Então dá um punho Não, Raíssa Ai, meu Deus Cara, tá bom Raíssa Raíssa, você tem crítico contra esse cara? Você não tem crítico Tá bom Vamos deixar tudo na mão da Morgana Velho É isso, mano 15 mil de dano Tranquilo 24 mil Agora é tudo Nas mãos da Morgana Mas é óbvio Que ela não vai Nos decepcionar Né, galera É óbvio, mano A Morgana A Morgana é um dragão Maravilhoso, cara Na moral Ih, vocês Cara, olha que legal, mano Foto interessante da série O meu dragão mais forte No Dragon City É uma mulher, cara Olha que louco, mano Que da hora Tipo, pra um jogo Que tem 80% Dos dragões masculinos E só 20% femininos Isso foi Acabei de inventar Essa estatística Mas é muito minoria Mulher é muito minoria Nesse jogo Então, tipo assim, cara Olha que da hora, mano É feminino Já tomou 80 mil de dano Logo no oculto nobre Meu parceiro Logo no oculto nobre Pra ficar esperto Vamos continuar com a Morgana Que a gente não para O problema vai ser O magmar do nosso parceiro Vamos de maldição do mágico Ficou com 3 mil de vida E agora complicou The situation, mano Jogo destrava aí, pelo amor Mano, meu jogo tá travando muito Atualmente Eu vou trocar de PC urgentemente, mano O problema vai ser Esse magmar Que eu não tenho crítico Contra ele, mano Vamos lá Vai ter que ser batalha De soco aqui, meu parceiro 19 mil Tá, minha raíça Não toma crítico pra ele, mano Vai ser de boa raíça Leva, boa raíça É isso, minha parceria É nóis, família Levamos a batalha pra casa E ó Ó Ó Caraca Meu parceiro Esse time de mulheres Detonou Meu parceiro Não precisei nem de torre O meu time Lockdown Deu lockdown Nos bagulho, velho Você tá maluco Mano Não demos Nem chance Pro nosso oponente Cara Bom, galera Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo De hoje Eu não tô muito focado Nesses eventinhos aqui Mas depois que acabar Esse evento Dos mistérios dos dragões Vai começar um evento Muito da hora Que eu vou jogar Com certeza Pra conseguir o nobre do reino Meu novo heróico, galera É isso, bom Espero que vocês tenham gostado Quero agradecer a todo mundo Que assistiu até aqui Um abraço Um beijo E falou Tchau 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 Tchau